Olá, eu sou Pedro Castelão, doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e hoje eu vou responder as seguintes perguntas. O perfil da Daniele Arruda perguntou de quem é a imagem que aparece na postagem e o perfil da Ana Vicky Rocha perguntou qual o significado da arte da postagem. Duas perguntas interessantíssimas, pois, enquanto historiador, sabemos que nada é feito ao acaso ou sem intencionalidade, mesmo até que, inconscientemente, somos e produzimos a partir do nosso lugar social no tempo. Nesse caso, a arte dessa postagem está cheia de intencionalidade. Produzida pelas mãos do artista e ilustrador Paulo Teixeira, no Instagram, arroba seu Teixeira, em parceria com o Portal do Bicentenário, a arte da postagem é uma releitura da pintura Independência ou Morte de Pedro Américo, produzida em 1888. A intenção e significado dessa releitura está em um dos princípios fundantes do Portal do Bicentenário e seus parceiros. Dar visibilidade ao protagonismo dos grupos subalternos e marginalizados que sempre estiveram atuantes na construção dos 200 anos do Brasil Independente, mas que nem sempre são enxergados pela historiografia. O objetivo aqui foi colocar o tropeiro, um homem pobre, normalmente livre ou liberto, na posição de destaque de Dom Pedro, que foi recuado para junto de suas tropas. Ainda por cima, o tropeiro está exclamando em letras garrafais Independência para quem? Ou seja, problematizar e fazer perguntas críticas e reflexivas a respeito da construção da memória social acerca da Independência do Brasil foi um dos nossos propósitos com essa arte. Ainda sobre o significado dela, fica o questionamento. Quantas pessoas, quantos grupos sociais marginalizados no Brasil ainda gritam Independência para quem? Fica a reflexão. Muito obrigado, até a próxima.